Música Você pega a minha USP, velho Não, mas daí eu não mato, meu puto Eu joguei a USP dele lá em cima, velho O pause tá aqui, né, velho Não, eu tô Ah, perdemos os pause agora Já era os pause, ó Kurgan, você vai ser a minha sombra nesse round Não, dá pra pegar Você vai ser a minha sombra nesse round Se eu morrer... Na verdade você podia ser o cara que vai tirar a mira, né Você é a minha sombra Olha as ideias Então vai, tô, 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 tô Vem cá Eu vou ser a sua sombra Eu vou beitar pra você É isso, 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 eu vou chamar atenção Entrou lá, entrou lá, entrou lá Já era, entrou lá, peraí Calma aí, calma aí Ó, tem nego Tem nego no bomb Não, mas daí você vai morrer muito cedo Ó, eu tô dando strafe, ó Palácio Já vi um cara palácio Ah, eu sabia que você não ia dar conta do recado Mano Deixa pra quem entende disso aqui Arei, arei, arei Arei, arei, arei Peguei, arei Deixa pra quem conhece desse jogo, Kurgan Porra, eu te dei a pistola E você foi desse jeito, mano Ah, você jogou fora, a pistola só mata o caminho, velho Ué, essa aqui é a sua É, é, ué Eu tô aqui olhando pra essa pistola aqui Essa pistola não é a sua, velho Ah, ilusão, isso Pra mim tá uma branca sua lá Eu tô de volta, hein Ninguém vai comprar defuse Ah, o Braulio é o cara O Braulio é o cara É uma coltinha seca aqui Vamos bater ninguém jogando lá Não precisa ninguém, você, você ou A Deixar pra deles Ah, acho que é eco seco Palácio, hein mano Ó lá, ó lá, ó lá É que você fala Tá velho Tá velho Tá velho, tá velho Tá velho Eu ainda falei, eco seco palácio Pega minha coach no fogo Pega minha coach no fogo Pega minha coach no fogo, por favor, obrigado Segura aqui papai Tem que segurar Tem que segurar A fucinheira Ele me puniu aqui, ó Tem um cara na base TR, velho Entrou, 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 galera Ei, mas daí é osso, mano Ixi, o cara me viu aqui, brother Para de cegar o pai, mano Tem um smoke Ah, mano, mentira, velho Tem um cara forest Tem um cara dentro do bomba em CAB, velho Tem outro chegando B, tem outro chegando B Ah, o cara tá no forest, mano Cadê o cara dentro? Morreu O cara fugiu daí, ó Com certeza Deus, cara Que isso Não manco, velho Tem a rápida, Angola Tá Tá rápido Não escutei nada que tem aí, mano Não Vai passar, velho Tem a ainda já Carroço, velho Peguei fogo Ah, mano O jogo tá uma... Aquina falsa Cadê ele aí? Morto Tem uma da laje Onde é laje? Mano, que que é laje, mano? Onde é laje? Caixa de fogo Um fogo, um atrás do fogo foi pra areia e um jungle Na frente da jungle Ah... Não falei ainda Nossa, mas daí a... A mira... Que que aconteceu? Seu mouse tá com cola, mano? A mira ficou na padrão O cara já tava na Nilba, mano Seu mouse... Seu mouse grudou no pad ali Grudou, mano Não tem que contar, não Acabou Vou ficar aqui na laje Na laje do palácio O laje? Quem falou laje, velho? O Braulio, o Braulio falou laje É o que? Vai passar a L, vai passar a L É ca... Tem caverna, velho Olha, ele dá de tiro no cara Banca caverna Banca caverna, banca caverna Passou um edge Ah, tapete aí Ah, mas quem que é esse cara na van? Ah, eu disse que eu ia baitar, mano É não... Baitou, baitou O cara já tá... Palácio... Já tá mercado, mercado É... Ele tá baitando o time inteiro Não era só eu Mano, tem um cara jogando todas as bombas aqui Mano, tem um cara jogando todas as bombas aqui Que aí O janelão é meu, Braulio Aí, Django aí Eu não tenho bind de bombas, galera Nossa Ah, tapete B Por que que eu pulei? Por que que... Calma, calma, calma Calma, calma Caiu, caiu, caiu Curgan, é seu, mano O round é seu Ele vai dar o click e você mata Isso, olha lá Vou pegar na faca, bora Não, 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 mas ganha logo Nossa... Mano, na moral, é cola, é cola Vou tirar a cola aqui Não, 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 não Não, você tirou os pezinhos E esqueceu de botar outro E a cola Não, não, não O skate da direita aqui, ó Tá fora do mouse Essa é a peinha que mexe o mouse Meu Deus, olha Já vamos da... Já quica, já quica Esse aí já quica, não O problema é a pecinha que segura o mouse, mano Não, não, o skate da direita ali Viu que tava meio que mal colocado, velho Skate? Nossa Não, não, não Não, não Não, tá certo, tá certo, tá certo É mais bonito Diga a palma, diga a palma aí, mano Ó o GW, quando ele vem com essa Tá com o cheiro esse aqui, velho Vomiar, mano Vai cair na energia Vai cair a net aqui GW Alguém liga, alguém liga pro GW Que ele tá away, velho No pista, ele tá falando que ia cair energia já, mano É A É A Tem um palácio Tem um palácio Tem um palácio Tem um palácio Ai Mais um Tetris Sanduíche, sanduíche Sanduíche Nossa, a mira subiu muito desse cara do Tetris, mano Que diferente Microphone muta Isso, miaro, miaro Miaro, miaro Miaro, miaro Miaro Tem um palácio Pegar miar Não liga Na base de energia Nossa, nossa Bem embalado, mano A gente não tem pause mais, né Não É miar aí, Igor Que miar, mano Que miar, mano Que miar, GDW Eu vou botar o mousepad Eita 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 Tava Tava de scout, velho Gostava Mandei dois tags ali Perdi Morrendo, matei ninguém A gente tem mais um pause? Não Alguém forneve uma coisa aí pra mim, mano Puta Eu tô sem Eu tô sem grana, Kurgan Porra Eu vi mesmo do seu dinheiro aí, ó seu índio Ah, mas é que eu tô fazendo eco Ah, entendi Ah, nossa Vai e volta Ah, é bom É bom morrer que daí eu já vou Abrindo pad, né, mano Caralho, velho Olha como ele veio bem embalado Essa porra Nada a meio, mano Fiquei falar Fiquei apontado, velho Fiquei apontado, velho Fiquei apontado, só vem A, velho Ah, é só onde é B, fica vendo Ai, ela tá falando Tem muito de falta Nossa, tem um esquina, mano Ficou muito cego Mentor tem lá atrás Caralho, mano Eu esquina Vou pegar aquela perfeitinha aqui Só bem na, ó Aqui não tem mais nada Na dual Nada rápido Perreco Será? Caverna entrando Caralho, é meu base Um base, um já, velho Base? Vai cortar o outro dedo Aí vocês estão atirando, né, velho Devo HS Passaram os default Ó, bro Os dois default Most trusted Um com 10 de life Caralho, que embalagem, mano Aí, ó Falei que era o skate Não, 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 não Não, não Não, não Foda a minha arpa aí Eita Vou fazer a guerra no teu pé Nossa, mas o cheiro disso aqui, mano Que cheiro horrível desse pad, mano Tô quase passando mal E eu tava usando o HyperX Fury S ainda G, dá aquele cover do cover Calma aí, calma aí Eu vou avançar meio Você crava meio Nossa, o cheiro desse pad tá osso Mas você vai comer O pad ou você vai usar o pad? A criança chinês que fez ele peidou nele Caralho, brother Calma aí, calma aí Eita Caverna Varus Caverna Varus Pode ir embora Vamos lá, velho Nossa, mano A sensibilidade mudou um pouquinho Que isso O cara já tá no sanduíche, velho Não entendi nada Ah, velho Na frente, sanduíche aqui, velho Mano, eu odeio os mouses de pano quando eles estão novos Que eles ficam com uma montainha assim Eles vêm assim, né Eles vêm... Enrolados Vem bola Imagina, mano Ó o tab aqui, brother Um em cima da large Caralho de large Não, eu tô com o mouse novo, velho Meu mouse quebrou Meu mouse quebrou no meu último kill Da partida que eu matei 40 hoje cedo A bomba foi plantada Não, mas aqui eu... Cara, esse mouse tá indo pra cima e pra baixo Olha lá a cabecinha dele lá Matou, matou, agora tu matou o outro Tirei 39 do Nilba Chato pra cacete, enganado Tá chato, né? Nossa senhora Tá parado, velho Monótono, monótono Os caras não vêm, velho Tá vindo, G? Tem que ter começado o TE O GW O GW Ai, eu tô... Eu tô multado Tem um cara à meia esquina, um cara à meia esquina Tá bem devagar, por sinal Tá aqui na boca tapetinha Ai, o cara tá caverna Ai, o cara tá caverna Ah, mano... O cara veio caverna mal aqui, velho Linda, linda, galera Ganha esse round aí Tá morto Tô com 10 de vida, ó Tô com 10 de vida, ó Tem 70 esse cara, velho É isso Vai me dar essa inchada... Nossa, não pulou Não pulou, não pulou Laguei, 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 laguei Capete B aqui tem um garotão aqui É, esses caras não tão jogando com tática, né? Não tá nem saindo Tem lá no rato e no tapete aqui nos parques Ah, sai aí embaixo da janela aí, velho Meu Deus Já tinha passado o rato Meio, meio, meio Subindo o meio Subiu pra ligação Pegou a Alpi Tá dentro da liga, voltou Tá indo esquina, tá indo esquina, galera Vou bangar pra esquina Clodoville do CS Muito obrigado pelo seu gunk Que isso, velho Tá no pilar do L Não sei mais agora Muito obrigado Tamo junto, lindão Fazia tempo, né? Nossa, o GW Que joguinho chatinho, viu? Fala assim não, velho Fala assim não Tem rato, tem rato, tem rato Cê já ajuda Cadê a Ásia? Ah, tem cabecinha Cê que bangou, Kurgan? Não, eu baguei aqui atrás, cara Perfeitinha pra mim sair Ficar ligação Tenduíche 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 Obrigado, Clô Obrigado mesmo, meu querido Valeu Tenduíche Tá bem que tinha uma caixa na minha frente Tô aqui testando o mouse novo, Clô Tenduíche Deus Tios Cadê, cadê, cadê? Rato, rato, rato Ih, pode ter Peguei um meio Cadê que vai? Não, é com essa arma aqui? Fogo, né? O cara tava atrasadaço no meio Nossa, tem um cara O cara aqui ó Eu não sei o que esses caras tão fazendo Galera, não é assim Que se ganha um jogo, velho Vocês não vão conseguir ganhar um jogo assim Cada um pra um lado Tem um cara no fogo, eu acho Ah, o cara passou mercado aqui, velho Ah, então, é isso Olha como os caras tão jogando Ah, mas como que vai saber? Ah, pelo amor de Deus, cara O meu ovo aqui O cara veio Moscou Então, assim ó Esses caras, eles não sabem jogar series Esses caras do outro time Olha lá, olha onde o cara tá parado Cada um tá fazendo uma coisa Eles não tão jogando sincronizado, né? Diferente do meu outro Preciso jogar muito DM agora E acostumar com esse mouse Não tem fome Toma, eu tô... Não tem... Toma no jungle já Então é só ele Era só ele, ou tinha mais? Ah, é, eu vi que já ia na minha tela Mas já tem bomb eu acho Tá bom Boa G Bomb, bomb, caiu Default Default Coloca ele Caverna Deus me dê muita paciência Pra jogar contra Esses caras, mano Olha lá Olha lá Ai, meu Deus Ai, foi, passou perto Ai Esse tá perdido no mapa Precisa respirar bem fundo Respirar bem fundo E isso é O crime, velho A posição que o cara tava marcando base TR Vou te falar, velho Não dá, mano Cadê ele, pega, carinha Ó, olha lá O cara é surdo, mano O cara é surdo, que é isso, cadê a AK dele Mano do céu Onde você tá, Fausto? Ah, eu fico comendo Caralho, a cadeira explodiu Tem mais liga ou... Não, não, não Mano, cadê a AK do cara? Ah, mano Calma, guys, calma Ô, Kurgan, você tá com a mira chiclete, mano O cara tava voltando base TR Mais um Tem mais um Tá indo TV Ô, Fausto O cara tá TV, Fausto Dá onde eu ver se você falou esquina Ele tava dentro da B, velho Eu falei esquina? Eu não falei esquina, mano Ô, louco Não, mas faz cinco rounds já Você falou esquina, ele tava dentro da B Não, você não tá falando do cara que tava nas suas costas, né? Ah, que lucker, filho Não vou soltar o W aqui, não Ó, sua cabeça Tô morrendo Tô morrendo Tinha a pouco Tô morrendo Ah, eu morrendo Ah, não é Tinha a pouco Tinha a pouco L Jungle, jungle, jungle L Eu morri pro cara jungle, velho Ah, eu jungle Ah, não, cara Não é possível Não é possível Esse é 2B O cara tem cabeça, velho Isso, velho Resolve Vou pra HP, Kurgan Resolve Resolve o game Ah, é o Bra Educa, velho Educando os caras Peguei uma UMP aqui Olha o Bra Os dois vasos Ah, os caras tava no respawn, mano Não é nada Tá mirando a bambu Não, não é assim, não, galera Pra onde você vai, Kurgan, com esse smoke É ali, ali, ali Eu sabia que esse cara ia comer, velho Eu sabia Mataram o Mark Jungle, jungle, jungle Matando tudo, né, Gustavo Eu já vi que é a arca, né, cara Já quebrou a janela, já, velho Agora é a hora Mano, esse smoke não dá, Kurgan Esse smoke sua pro L não dá Ah, meu Deus Eu não, eu baguei agora Fogo e L, mano Fogo e L, velho Foi em size 2 Você deu uma bala que eu tomei, Kurgan? Ah, eu miei o cara Miei o cara Ah, não Ah, miei o quê? Miei Não, o do L Eu miei o que você matou, velho Ah, mas aí procurou pra fatacar, velho Ah, GW Miei o cara Atirei 42 Dá uma caga, dá uma caga Vamos ruxar, ruxar aqui, velho Vai, bora, bora É o banco perfeitinho Ah, Braulio Vai, vai Acabou com a minha grana Acabou com a minha grana Paguei perfeitinho Vira o bambu e treco Padrão, padrão Mano, eu também Ah, ele me travou, mano O GW, você ficou me travando Vamos resolver Dois default também é nova meta Ok, baza Nova meta Dois, dois, dois pra direita Nossa Impede drop de AK pra mim, velho E pede drop de AK pra mim, mano Ah não, ah não, velho Aí não dá pra defender, hein Braulio Ruxa palácio Ruxa palácio Ruxa palácio, Braulio Você vai pancar pra mim? Não Ah, mano, perderam o respawn Nossa Ah, não Ah, não Tô desconcentrado, galera Tô morgado no PC Vou ter que dar uma... Fica esse quadro aqui que eu vou fazer um estrago Ah, vocês estão muito... Ah, não Entra logo nessa caverna Matar o cara de lado aí, velho Oh A outra, hein Aí, dá aula O cara vai ganhar Vem smoke Vamos jogar, vamos jogar Um jungle e um liga Cês viram da onde o cara me matou E vocês marcando caverna? É, foi maldade Ele matou eu também, velho Tava smokado aqui O cara... Tudo bem que tava smokado Mas entra na smoke Mas a gente entrou Só que foi tarde Muito tarde, meu amigo Putz, nem sabia que tinha sido tarde É do vídeo sem entrar O João, lógico que tá, meu querido Tá no time ainda É Jesus Achei que ele ia escapar Nossa Ai, vai tá aí o outro, hein, mano Mas assim Essa é uma aposta Que se o cara tiver aí O cara ganhou Não, papai Sim, sim, sim Poxa, não falou nada Ele tá multado Ah, caralho Tô multado, velho Você vai pegar ela? Peguei o Eric Boa, boa Tomou, tomou um tiro Peraí de jogar isso Vou quitar Tem uma caverna morta aí De nada De nada De nada De nada Ó, bom, 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 morto Bom, bom, morto Ah, tomei da base Base É os dois, é os dois, é os dois Um tá com dois de life, velho Ai, ele não... Vai, Guto Faz uma panagem agora, mano Com o mouse novo Guto, mata esse primeiro alp E vai na pista o outro New rat Olha, mano Só de fazer assim o mouse já mexe Nossa, olha o que tá ele Esse cara que tá aí é o Miado, Guto Miado, Miado, Miado Boa Boa, velho Quanto você gerou desse cara aí? Faz uma K, Jungle, velho Ok, Jungle Deixou uma L Cabecinha Cabecinha, tomou tiro parado Boa Tá aqui, tá aqui No meio desse, no meio desse smoke, velho Cabecinha Ah, rapaz, sai fora Ela não apareceu no GW Fogo, fogo Ai Caralho Vou flechar uma L Fechou o rato, fechou o rato Foi e voltou Passei L, galera Tô no rato Acabou de recuar Nossa, deu o Mino B aí já? Sim, a B tá comigo Bem realmente no janelão? Tinha um cara, tinha um cara mercado que pode ter caído aqui Foi mercado Nossa, mentira Comeu, comeu Sombra, sombra Ah, não Sombra, sombra Caralho Como que esse tiro não pegou nesse cara, velho Ah, não, velho É só atirar devagar Que tem calma Vai ganhar o laser Eu tô com o smoke Demorei muito Vã, 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 vã Não saiu a smoke Sombra, velho Sombra Ah, tem uns três B Ah, estão lendo a stream Eles vão com a janela Caralho Atirei com a janela Morto Morto Foscou morto Vamos pro L, vamos pro L, vamos pro L Alpefogo Alpefogo Ah, não Alpefogo Nossa, só eu passei É, eu não acredito que vocês me abandonaram Mas tá Quem tá com a bomba? Você tá com a bomba, G? Então Tem dois pra A, só um B Dois nego janela Nada B, nada B, nada B Vou plantar pro L Vai, fica ali Dois janelas Dois Um indo pro L E no mercado Tô fora e se escondido A boa é você comer L, viu, mano Tava esperando ele vir só Tá aqui também, eu acho Nossa, o cara tava ali ainda Esse aí tá Só muito bem do tempo, né Música 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 Música